A Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga abre no sábado de forma online o cadastro para matrículas de crianças na educação infantil para o ano letivo de 2025. O serviço presencial será oferecido a partir de segunda-feira. A Gisele Ferreira traz informações para a gente. Detalhes aqui, pode falar Gisele? Atenção então aos papais e os responsáveis. O cadastro escolar começa neste sábado, dia 1º de junho e vai até o dia 31 de julho. Há duas formas de fazer o cadastro. Pela forma online, neste site que aparece aqui na tela, ou de forma presencial, a forma mais comum, mais usada pelos pais, que é ir nas secretarias das escolas. Porém, este cadastro é feito para as crianças da educação infantil. Então, são crianças de 4 e 5 anos para garantir a vaga no ano letivo de 2025. Depois deste cadastro, o que vai acontecer? Os pais e responsáveis pelas crianças serão chamadas para efetivar a matrícula que garante a vaga do aluno para o próximo ano. Olha só, é bom lembrar que para realizar o cadastro, os pais precisam apresentar a certidão de nascimento da criança e também o comprovante de endereço, que pode ser uma conta de água, uma conta de energia ou o contrato de aluguel onde a criança mora. Então, é este cadastro, por isso que é muito importante que neste período de 1º de junho a 31 de julho, que os pais façam esse cadastro, porque é isso aí que vai garantir a vaga da criança para o próximo ano nas escolas. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. O Panterinha deixou lá o endereço, né, Panterinha? Eu vi ali para a turma educação, né, sem o Cedilha e o tio.ipatinga.mg.gov.br.